E aí pessoal, vamos lá, mais um encontro aqui com vocês e agora vamos falar da geopolítica da África. Pessoal, antes da gente comentar todas aquelas características geográficas, botânicas, climáticas, ideográficas, tudo, né? A gente vai deixar para o cantão de dúvida, certo? O que vai interessar para a gente aqui agora é apenas a questão das relações civis, como a gente já vem estudando, veio estudando na Europa, estudou na América. Agora a gente vai se preocupar com o continente africano, tá? De uma forma mais breve, digamos assim, porque é um continente que tem muitos conflitos, certo? E a gente não tem tempo suficiente para estudar todos, entender a origem de todos, as razões de todos, porque tem muita coisa envolvida, certo? Bom, dando aquela respaldada, África, né? Muita gente se confunde, país africano, continente africano, correto é continente, composto por 54 países, né? Faz fronteira com o Oceano Atlântico, Índico, ao norte, Mar Mediterrâneo. Então a gente tem aqui essas características. Está localizado no coração do mapa MUNDE, lembrando, porque não do mundo, professor? Porque o mundo é uma esfera, certo? Então vejam só, a gente tem aqui essas características. Quando falamos de África, todo mundo remete logo à pobreza, à miséria, à fome, à AIDS, à doença, à ebola e uma série de problemáticas. Gente, vamos desmistificar tudo isso, certo? A África independente, não estou dizendo que não existe, sim, existe. Mas também tem partes que são muito desenvolvidas e que são poucas trabalhadas. Então, essa visão que nós temos do continente africano é uma questão midiática. Então, vamos tirar essa concepção daí. Então, a gente tem aqui a localização geográfica do continente africano. Bom, iniciando aqui para entender a questão da geopolítica atual do continente africano, precisamos falar agora, veja, vamos pular no tempo, né? Vamos falar do século XV, grandes navegações, né? Fato histórico. Professor, por que a pobreza na África está relacionada, está perpetuada, vamos colocar assim, até os dias atuais? Vejam, o processo de colonização que começou lá no século XV, né? Quando os povos que estavam desbravando as riquezas, que buscavam as especiarias nas Índias, que fica um pouquinho aqui depois do Oriente Médio, certo? Eles começaram a se deparar com um território, com territórios, melhor dizendo, e com sociedades que ainda não existiam eficientemente uma organização e uma política bem estruturada. Então, qual foi a consequência dessa desestabilização sociopolítica no continente africano? Colonização desses territórios, né? Colonização de um modo geral do continente. Quais foram os países? Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha e Bélgica. São os países primordiais. Vejam, sabendo do processo de colonização, né? Sabendo da existência, vejam, lembrem-se, África na pobreza, na miséria, cunho social. Quando falamos de África, do ponto geológico, do aspecto geomorfológico, nós temos um continente extremamente rico. E rico de minerais extremamente preciosos. Maiores reservas de diamante, dioro e de petróleo agora recentemente descoberto estão localizados no continente africano. Mas, naquela época, o que interessava para os colonizadores eram apenas os minerais cristalinos preciosos, né? No caso, diamante, ouro, alguns outros minerais que nem ferro, cobre, né? Então, vejam só. Esse processo de colonização, vamos avançar aí mais uns 100, 200 anos, vai gerar aquela questão da partilha da África. A Conferência de Berlim, que aconteceu lá na Europa, dizia o quê? Olha, esses países que colonizaram o continente africano agora vão ter posse, né? Foi meio que um acordo entre os países europeus para dizer o seguinte, olha, como a gente já colonizou, vamos fazer o seguinte, para acabar com essa guerra entre a gente, tal país vai ficar com o norte da África, tal país vai ficar com o centro da África. Então, eles começaram a partilhar o continente africano, com o intuito apenas de explorar todos esses recursos minerais que existem no continente. Certo? Então, a partilha da África consistia nisso. Certo? Bom, temos aqui uma grande e grave consequência dessa questão colonial. Vejam que a divisão política da África consiste aqui em 54 países. Todas essas linhas representam limites territoriais. Certo? Ok, tudo bem, maravilhoso. Mas uma grave consequência que a gente vai ter desse processo colonial é a divisão étnica, a divisão religiosa, a divisão tribais que existem aqui. E como o tema da nossa aula é a África subsaariana, percebam aqui no mapa, que é justamente toda essa região, certo? Que está ao sul do deserto do Saara, é a parte mais conflituosa. Certo? E também é uma das partes mais problemáticas. Ok? Vejam só, regionalizamos o continente africano de acordo com a questão do deserto do Saara. A África do Norte, composta apenas por sete países. E a África subsaariana, com o restante dos países aqui do continente africano. Vamos estar focados aqui nessa região do continente africano. Certo? Se vocês forem viajar para a África um dia, vocês têm que se regionalizar como a África subsaariana. Nunca fale em África do Sul, porque senão vocês vão estar se referindo ao país. Certo? Atenção aí. Bom, aspectos gerais da África subsaariana. A gente tem o maior quadro diversificado, culturalmente falando, até porque as maiores e diversas tribos estão localizadas nessa região. Certo? O maior contingente populacional do continente está na África subsaariana. Lógico, estamos falando da maior quantidade de países também. Lembrando que o continente tem aproximadamente um bilhão de pessoas. de acordo com os dados de 2015. É um dos grandes problemas do continente, porque a média filho por mulher ainda é alta, cerca de cinco filhos. E esses cinco filhos, nesses países, é um grave problema. porque crianças desnutridas, crianças que nascem com problemas, digamos assim, não problemas de nascença, mas que sofrem com doenças em decorrência das questões sanitárias, como, por exemplo, cólera, que ainda é muito forte lá no continente africano. E, se a gente está falando da maior quantidade de países, consequentemente, tem o maior número de desempregados, de pessoas pobres e de pessoas infectadas por HIV. A prevenção lá é um grande problema ainda para a Cruz Vermelha. Quem quiser, fica aí uma dica. Tem um documentário da Cruz Vermelha chamado Doentes da África. Assistam, porque é um documentário que vai retratar justamente essas questões das pessoas pobres, das pessoas doentes, não só por HIV, mas por tantas outras doenças e o trabalho da Cruz Vermelha lá na África é bem intenso e, digo, até bem cansativo também. Mas, quando é por amor, a Cruz Vermelha está lá. Bom, aqui a gente tem aqui as questões das riquezas do continente africano. Veja só, a maior parte das riquezas minerais do continente está localizada no âmbito pessoal na África subsaariana, com destaque por petróleo, gás natural, ouro, diamante e níquel. Certo? São os principais minerais que nós temos aqui. Certo? Professor, e essas áreas verdes? Áreas de exploração vegetal. Certo? Derrubada de madeiras e aqui, onde tem área florestal, consequentemente, também tem desenvolvimento agrícola. Certo? Aqui em Madagascar, não. Essa área aqui, não. É uma área protegida por lei. Certo? Bom, avançando aqui, a gente tem aqui o desenvolvimento agrícola do continente africano. toda essa região do Sahel, como a gente já viu, é uma região de desnutrição. Certo? Uma área extremamente árida, que não tem desenvolvimento agrícola nenhum. Certo? Bom, todas essas áreas verde musgo, não sei, vamos colocar aqui verde musgo, tá? A gente tem aqui a área de escassez de alimentos. O que é produzido não é suficiente para a população comer. Tá? Então, veja só. produtos muito caros, produtos que a população não pode comprar. E aí depende de ajuda do governo para ter aí essa reposição alimentar. Gente, quem já assistiu aquele filme O Menino que Descobriu o Vento? Que o menino vai em busca de ração, entre aspas, né? Para poder se alimentar. Aquilo ali é por conta da escassez de alimento que acontece. Certo? Então, essa ração, entre aspas, é um combinado de nutrientes ali para eles fazerem uma papa e poder se alimentar para ter as necessidades nutricionais diárias aí no seu organismo. Certo? Bom, professor, quais são as áreas que têm maior e melhor desenvolvimento agrícola? Essa região aqui, Gana, Nigéria, Angola, certo? É que tem as melhores áreas de desenvolvimento agrícola. A África do Sul também, mas a África do Sul vem mudando seu patamar para ser um país industrial. Certo? Bom, primeiro problema geopolítico que a gente encontra aqui no continente africano, a questão da Sudão. Certo? Bom, Sudão do Sul. Antes, tínhamos aqui um país só. Certo? Mas, professor, por que dividiu? Por conta de questões coloniais. A galera do Norte, que está mais próxima do Oriente Médio, obedeceu o islamismo. Veja, o governo todo está centralizado no Sudão do Norte. Porém, a galera do Sudão do Sul é uma galera mais pobre, é uma galera animista, é uma galera que não tem um desenvolvimento político e meio que dentro do próprio país, Sudão, nesse caso, existia uma discriminação. E isso foi gerando uma revolta popular para o Sudão do Sul, onde os políticos do Sudão queriam impor aos povos do Sul seus costumes e suas crenças. Certo? Então, o que é que vamos ter aí? Essa mudança, essa divisão vai fazer com que os povos do Sudão do Sul em 2011 garantam a sua independência e o seu reconhecimento como país. Certo? Teve intervenção da ONU, teve intervenção dos Estados Unidos, mas Sudão do Sul foi reconhecido pela divergência cultural com o Sudão do Norte. Qual é a grande problemática que envolve o Sudão hoje, pessoal? Olhem aqui. Estamos no meio de uma feira, mas não o país em si não tem questões estruturais para se tornar um país. Falta saneamento básico, falta água encanada, falta energia elétrica, falta tecnologia e falta o principal. O Sudão do Sul hoje não apresenta uma estrutura política parlamentar organizada. Então, professor, o presidente é de fachada? Meio que sim, meio que não. Tem a representatividade do presidente, mas aquele presidente ali, em qualquer momento, pode ser destituído e chegar a outro ou então sofrer um golpe de Estado. Então, o Sudão hoje é uma questão a ser debatida no mundo, porque as condições de sobrevivência nesse país são desumanas. Certo? Bom, avançando aqui, África do Sul. A gente tem aí a representatividade de Nelson Mandela com sua política do Apartheid. Todo mundo já debateu, todo mundo já discutiu, todo mundo sabe que Nelson aí lutou pela não divisão dos brancos e negros na África do Sul, mas vejam, estamos falando de um território que está numa posição estratégica dentro do continente africano. A África do Sul é um ponto de ligação da África com a América, da África com a Ásia, da África com a Oceania. Então, essa posição geográfica da África do Sul é que vai garantir o desenvolvimento primordial do país. Então, vejam só, o país apresenta uma concentração, veja aqui, a quantidade de minerais existentes dentro desse território. A gente tem aí chumbo, zinco, níquel, ferro, manganês, potássio, então, uma quantidade de mineral que tem um alto valor comercial. Certo? Outra coisa, foi justamente essa concentração de minerais que atraíram indústrias e que garantiram também a África do Sul passar pelo seu processo de industrialização, talvez o mais recente de todos. O processo de industrialização aqui na África do Sul vai começar em meados do ano 2000. Certo? Então, foi uma industrialização muito recente. O país ainda vem passando por melhorias, que não é rápido, tá? Mas, níveis de desemprego já começam a diminuir, de analfabetismo já começam a diminuir, melhoria da qualidade de vida começa a alavancar. O IDH ainda é muito cedo para dizer, mas, consequentemente, a população está tendo melhoras na vida, então, o IDH vai alavancar, né? E que vai permitir que a África do Sul seja um país emergente. Lembra que a gente falou lá? País emergente, país com bom desenvolvimento econômico, mas que apresenta graves e sérios problemas sociais. Eu não estou dizendo aqui porque ele passou por industrialização, tem mineral e está localizado numa região estratégica que não existe mais pobreza, miséria, fome, HIV. Não, existe todos esses problemas, mas eles vêm sendo diminuídos. certo? Então, deixe aqui a atividade da página 14 do módulo 11, capítulo 33. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,